E a gente vai conversar aqui no Jornal Brasil Atual com o David Bacelar, que é coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Bom dia, David. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia a todas e todos que estão aqui conosco, tanto na Rede Brasil Atual como também na TVT. Obrigado pela tua participação. Na semana passada, David, você já trabalhou como repórter, né? Você estava lá acompanhando, participando da mobilização que os petroleiros realizaram em diversas bases da empresa espalhadas pelo país para cobrar a interrupção imediata de todas as negociações que envolvem a venda de unidades da empresa e também propondo estado de greve para a categoria. Essa pressão fez o Conselho de Administração da Petrobras acatar o pedido formal do Ministério das Minas e Energias para suspender a privatização de 32 ativos que haviam sido colocados à venda pelo governo Bolsonaro mas manteve o chamado desinvestimento em outros seis que já estavam com contratos pré-assinados. Nessa quarta-feira, dia 29, David, foi dada a posse aos indicados para compor a diretoria executiva da empresa. Quais são as expectativas que vocês, trabalhadores, petroleiros, têm daqui para frente e se essa nova diretoria conseguir fazer com que a população brasileira pague ou pare de pagar esses lucros exorbitantes, gigantes, que são enviados para acionistas internacionais principalmente por conta do PPI, o preço de paridade de importação. Como é que você avalia esse momento da Petrobras e se é possível um ponto de virada? Bem, Rafael, como você bem colocou, nós estávamos aqui na última sexta em movimento. Sexta-feira ela foi movimentada em todo o Brasil, aquela paralisação, ela surtiu sim o seu efeito de forma positiva porque tivemos, como você bem colocou, de lá até cá já movimentações importantes dentro da Petrobras ao ponto de ontem, como você bem disse, termos tido aí a posse dos diretores e da nova diretora da Petrobras. Foi algo que demorou bastante, já estamos chegando ao final de março, estamos no último dia do mês de março e finalmente a nova diretoria da Petrobras, ela assume o seu posto e sem dúvida alguma teremos mudanças a partir daí. Mas também no dia 29, Rafael, antes de ontem, quando estava ocorrendo a reunião do Conselho de Administração da Petrobras e a reunião do Conselho Deliberativo da Petros, que é o nosso fundo de pensão, nós realizamos outro ato, outra paralisação. Ela foi focada na Bahia, na sede da Petrobras, ali na Bahia, em Salvador, no bairro que é o novo centro nervoso, centro financeiro da capital baiana e também no Rio de Janeiro. Tivemos aí a participação de muitas pessoas nessas atividades e isso também ajudou a pressionar durante a reunião do Conselho de Administração a par e passo da paralisação que estava sendo realizada na sede da Petrobras e na sede da Petrobras na Bahia e no Rio. Nós conseguimos fazer uma série de interlocuções, principalmente com o governo federal brasileiro, que ajudou o Ministério de Minas e Energia, ou seja, o ministro Alexandre Silveira, a fazer provocações diretas ao Conselho de Administração no dia da reunião do Conselho. Então, gerou, sim, um fato positivo, que foi a suspensão das vendas de 32 ativos que estavam em processo de privatização. Então, houve a suspensão desses 32 ativos que estavam sendo colocados à venda, mas, infelizmente, seis ativos que já estavam com assinatura do contrato de venda, ou seja, com o signing desse processo de privatização, infelizmente, eles continuaram avançando. Óbvio que a luta continua contra essas privatizações. Nós temos aí uma série de ilegalidades dentro desses processos de vendas e, óbvio, que continuaremos a perseguir a suspensão dessas privatizações agora em um outro espaço, em um outro lugar, em um outro fórum que possamos ter vitória. A diretoria nova, Rafael, da Petrobras, ela assumiu ontem, dentre os oito espaços da diretoria, temos aí uma diretora que assume como a primeira mulher, na verdade, durante esses últimos anos, na diretoria da Petrobras. E temos, sim, essa expectativa, Rafael, de que agora, a partir de então, a Petrobras, ela venha a mudar a sua rota, mudar o seu rumo. A Petrobras, que, como você colocou, vinha servindo para gerar lucros altíssimos e lucros esses que eram revertidos para acionistas, estrangeiros, principalmente, via dividendos, isso, sem dúvida alguma, não ocorrerá mais. O próprio presidente Jampo Prats, que estava também na expectativa dessa mudança importante na diretoria da Petrobras, ele já tinha colocado em diversas entrevistas que o PPI não passa de uma abstração e que não será seguido pela Petrobras. Ele vai disputar mercado, vai disputar o preço, junto com as importadoras, junto com as empresas que hoje, infelizmente, administram três refinarias que eram da Petrobras. Então, por tabela, entende-se que o PPI, o preço de paridade de importação não será mais praticado aqui no Brasil. Se observará a oscilação do preço do barril do petróleo? Sim, observará. Se observará a oscilação do dólar para aquilo que influencia diretamente nos custos da Petrobras? Se observará. Mas custos internos, ou melhor, custos de importação de derivados, frete, logística, navio, tarifas, impostos, isso não se observará. Porque boa parte dos derivados que temos no Brasil, estamos falando de mais de 80%, daquilo que é consumido aqui no Brasil, é oriundo da Petrobras. Com petróleo brasileiro, refinaria brasileira, trabalhador brasileiro, fornecedores, em sua ampla maioria, brasileiros, então, obviamente, que os preços serão mais competitivos, consequentemente, serão mais baixos, para que a Petrobras volte a ganhar grau de participação no mercado interno brasileiro, que é o sexto maior mercado consumidor de derivados de petróleo no mundo. Então, temos boas expectativas para essa nova diretoria, que a gente deseja uma boa sorte a cada diretor, a cada diretora que assumiu ontem espaços importantes da Petrobras. E já na semana que vem, Rafael, estou em Brasília até hoje, semana que vem, segunda-feira, já teremos reuniões aí com alguns desses diretores e diretora da Petrobras, para a gente apresentar o que a gente pensa, de o que é melhor para a empresa. Propostas que a CUP e o INEP já vêm elaborando há tempos, que foram apresentadas ao presidente Lula, ao próprio presidente Jampo Prats, agora serão apresentadas aos diretores e à diretora da Petrobras. Mas, David, o Conselho de Administração da Petrobras ainda é formado por indicados do Bolsonaro. Eles têm condições de impedir que essas mudanças aconteçam? Essa nova eleição do Conselho de Administração da Petrobras está planejada só para o final do mês que vem, para o final do mês de abril. Esse é um detalhe importante, Rafael, até porque a decisão que houve no último dia 29 de suspender os 32 processos de venda ocorreu por conta da pressão que foi feita, interna e externa, com as paralisações que realizamos. Porém, como disse aqui, esse Conselho manteve o avanço do processo de privatização de outros seis ativos que já estavam com contratos assinados e que, segundo eles, gerariam multas, indenizações. Então, por conta do Conselho de Administração, que é a maior instância deliberativa da Petrobras, não ter sido mudada, nós tivemos aí essa decisão. Então, como você bem disse, dia 27 de abril, ainda daqui a um mês, mais ou menos, aí sim nós teremos uma Assembleia Geral dos Acionistas da Petrobras e o acionista controlador majoritário é a União, é o governo federal brasileiro, vai mudar esse Conselho de Administração. Aí sim, Rafael, teremos a partir, um dia depois, né, dia 28 de abril, uma estrutura completamente nova, uma estrutura organizacional com pessoas que estão alinhadas ao programa de governo que foi aprovado nas urnas. Então, a Petrobras, que serve ao povo, que serve à população, ao Estado brasileiro, e não apenas aos acionistas minoritários e estrangeiros, ela vai começar a agir a partir de então. A Petrobras, que vai gerar mais emprego no país, vai gerar mais renda no país, vai investir mais aqui no Brasil, diferente do que estava acontecendo com o Conselho de Administração anterior, que era indicado, como você bem colocou, pelo anterior presidente da República, que estava fugido e que, por sinal, voltou ontem ao Brasil. A expectativa era bem diferente da realidade, né? Pouquíssimas pessoas ali para recepcionar esse elemento que vai ter muito o que explicar à Justiça e à Polícia Federal. Pois é, eu quero aproveitar esse gancho sobre esse elemento que chegou com um avião adesivado com motivos do Harry Potter, né? Algumas pessoas até começaram a brincar, falando que ele estava trazendo esse avião, trazia alguma coisa de bruxaria. Enfim, não vamos embarcar muito nessa história, mas, de qualquer maneira, a FUP já vinha cobrando investigações sobre os presentes, as bondades do povo da Arábia Saudita com o Bolsonaro. E elas são coincidentes com a venda de patrimônio da Petrobras. Com essa mudança do Conselho de Administração, com essa mudança da diretoria executiva, a Petrobras também pode colaborar nas investigações caso aconteceram interferências ou negócios escusos na entrega de patrimônio público para essas estatais da Arábia Saudita, por exemplo, como é o caso da refinaria aí na Bahia? Sem dúvida alguma, Rafael. Nós temos já ciência de que houve uma série de comissões de investigação internas da Petrobras que já estavam analisando alguns conflitos de interesse. Citando aqui exemplos sem citar nomes, para a gente não ter problemas. Então, a gente tem um exemplo de uma diretora que já tinha problemas de conflitos de interesse e que mesmo antes dela ter sido nomeada diretora da Petrobras na época, em Bolsonaro, continuou por sinal do governo Bolsonaro, havia a comissão interna e pareceres internos da própria empresa que diziam, ó, essa aqui não pode assumir uma diretoria, porque tem problemas. elas rasgaram isso, ela assumiu, essa diretora ajudou no processo de privatização das refinarias que foram vendidas, a Relan, na Bahia, a Reman, lá no Amazonas e lá no Paraná, ajudou nesse processo. Em cada uma dessas refinarias, esses processos de venda, Rafael, nós temos escândalos, desde espionagem industrial, desde venda de informações sensíveis e secretas confidenciais da Petrobras, até ao ponto, por exemplo, dessa ex-diretora da Petrobras, está hoje trabalhando para uma dessas refinarias, para uma dessas empresas que compraram essas refinarias. Então, tem uma série de questões que precisam ser investigadas, eu citei aqui uma, mas temos outras, temos aqui, por exemplo, um caso que deve explodir em breve, na grande imprensa. A gente está com um caso na SIX, citei aqui, de espionagem industrial. O senhor que promoveu essa venda ou favorecimento ou entrega de informações para a Forbes Manhattan, que comprou a SIX, que hoje se chama SIX Energy, é o nome que eles deram para aquela grande empresa que tira derivados de petróleo da rocha da pedra, que é uma rocha chamada Xisto, esse senhor, ele é pai de uma amiga do Moro, uma juíza amiga do Moro. Isso vai aparecer daqui a pouco, a gente só está juntando mais informações para a gente estar divulgando. E no caso da refinaria da Bahia, você bem citou, já temos aí três conjuntos de joias, somando aí, já temos mais de 18 milhões de reais de, possivelmente, possivelmente, tudo indica, fortes indícios, usar essas palavras é importante, de propina, de picaretagem, de corrupção. Então, é óbvio que tudo isso precisa ser investigado. Por isso que a FUP entrou com essa representação do Ministério Público Federal, estamos aguardando a manifestação do Ministério Público Federal, o sinal Ministério Público Federal esse, que lá atrás investigava até aniversário de boneca. E agora não estamos vendo o Ministério Público Federal agir com a mesma intensidade. Precisamos que essas investigações sejam feitas. Então, entendemos, Rafael, respondendo diretamente a sua pergunta, que sim, as estruturas internas da Petrobras, principalmente a inteligência e segurança corporativa da Petrobras, que é uma gerência executiva, ela tem o papel de resgatar essas comissões internas, essas investigações internas, e jogar em cima da mesa, da diretoria, do Conselho de Administração, e futuramente, para o povo brasileiro, o que de fato aconteceu dentro da Petrobras, nessas privatarias do governo Bolsonaro, que com certeza foram feitas para beneficiar quem comprou, e não a quem vendeu. E foi a Petrobras que vendeu a preço do banana, esses ativos que eram importantes para a empresa e para o Estado brasileiro. David, a gente já está com o nosso tempo estourado, mas eu quero também aproveitar essa nossa conversa para falar sobre um outro assunto que diz respeito também aos petroleiros, da categoria petroleira, que na quarta-feira foi feita também uma manifestação em frente ao prédio da Petrobras contra o super bônus da diretoria da Petros, que cuida exatamente do patrimônio dos trabalhadores que se aposentaram. O que é que aconteceu? Que super bônus é isso? Como é que está essa situação? Rapidamente, David, para a gente poder terminar. Bem, Rafael, muito rápido. Nesse dia 29, nós fizemos esses atos, paralisações, na sede da Petrobras na Bahia, na sede da Petrobras no Rio e na sede da Petros no Rio. Para quem não sabe, a Petros é o segundo maior fundo de pensão do país. Ele só está abaixo do fundo de pensão do Banco do Brasil, que é a Previ. Então, é um grande fundo de pensão que administra algo em torno de 70 bilhões de reais de dinheiro dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso significa a aposentadoria desses trabalhadores e trabalhadoras no futuro. Por sinal, muitos hoje já aposentados, aposentadas, pensionistas, que dependem desse fundo de pensão. Olha só, enquanto nós temos aposentados, aposentadas, pensionistas da Petrobras hoje, passando dificuldades, por conta dos vários equacionamentos que foram feitos para sanar déficits que houve no plano, não por conta dos trabalhadores que não fazem a gestão do plano. Lembrando que a diretoria da Petros não tem trabalhador. Na diretoria da Previ, que é do Banco do Brasil, metade da diretoria é eleita, metade da diretoria é indicada pela patrocinadora, lá no caso do Banco do Brasil. No caso da Petros, não. A Petrobras, que é a patrocinadora do plano, ela entra sozinha em toda a diretoria. Então, se houve equívocos na gestão do plano com relação a investimentos que foram feitos, se houve equívocos na avaliação e resolução de problemas estruturais do plano, essa culpa não é do trabalhador e da trabalhadora. Ele não tem que pagar essa conta. E os trabalhadores estão pagando ao ponto, Rafael, de alguns, conheço vários, na verdade, de vários, aposentados, aposentadas e pensionistas, estarem com o seu benefício da aposentadoria zerados. Não conseguem nem pagar as contas. Estamos falando de petroleiro, petroleira da Petrobras. Enquanto isso, olha só, diretores da Petrobras, só são quatro, não são nem muitos, quatro, todos indicados pela patrocinadora, que é a Petrobras, aprovaram para si próprios, para eles mesmos, um bônus, super bônus, sabe de quanto, Rafael? De nove milhões de reais. É isso mesmo. Nove milhões de reais para serem divididos para quatro diretores. Estamos falando de mais de dois milhões e trezentos mil reais para cada um. Um absurdo. Não podemos concordar com isso. Então, a paralisação foi feita para isso. Era o dia que o conselho deliberativo da Petrobras iria aprovar suas contas. Felizmente, tivemos uma vitória parcial no judiciário, que via eliminar, suspendeu esses pagamentos. Foi uma ação da outra federação, que é a FNP, são companheiros e companheiras nossos também. A FUP também entrou com essa ação, ainda não teve a decisão eliminar, nem de mérito. Então, estamos lutando para que também, essa farra do boi, como a gente chama aqui na Bahia, lá na Bahia, que agora está em Brasília, ela deixe de existir e que os problemas da Petro sejam sanados de uma forma definitiva para que trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram por 25, 30, 35 anos não sejam penalizados, ainda mais para beneficiar esses elementos que criam a reserva de mercado para ganhar dinheiro às costas dos trabalhadores e trabalhadoras. Rafael, aproveitar para mandar um abraço em cada um e em cada uma. Um bom final de semana a todas e todos. Um beijo no coração aí para você, para a Darrama, o Silvio, o Zé Maria, todos aí que fazem parte da RBA e da TVT nesse programa maravilhoso do Jornal Brasil Atual. Alegria tê-lo conosco também, David, um abraço para você, bom final de semana e a gente continua acompanhando toda a luta dos trabalhadores na defesa do patrimônio público e da matriz energética brasileira. Um abraço para você. Conversamos com o David Bacelar aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Alegria tê-la. Alegria tê-la. Alegria tê-la.